Meu nome é Otto Sasso Grobério Pinheiro, eu tenho 28 anos, eu nasci em Vitória, Espírito Santo. Como que era a sua vida antes de conhecer day trade, mercado? Minha vida começou a ficar um pouquinho mais séria a partir do momento que eu voltei para o Brasil. Morei um tempo no exterior, na Austrália, uns 4 anos, né? E aí vim para cá dar continuidade ao meu curso na faculdade de Engenharia da Computação. E durante o meu curso de Engenharia, meu pai falou, ó, seria legal se eu começar a investir. Comecei a ler um pouco sobre o mercado financeiro. E aí numa dessas, me ofereceram um curso da Scalper. E aí foi quando mais ou menos eu comecei a me interessar mais sobre day trade. 2022, foi a primeira vez que você teve contato com o André? Foi numa palestra de aniversário da Empiricus, onde o André foi falar o que era Scalper, né? Como é que funcionava um pouco no day trade. Que eu via ele pela primeira vez e depois foi ofertado um curso dele. Teve algum momento que você pensou que era muito difícil de entender o curso? Muito difícil? Não. Mas se você ler ali todo dia, fazer aquele 1% melhor todos os dias, você vai conseguir chegar onde você quer chegar. Basta você ter a constância e acreditar naquilo que está sendo te ensinado, porque funciona. Por mais que é day trade, por mais que é Scalper, por mais que era o que você estava interessado, mas por que de fato você teve esse interesse de ficar num lugar físico em São Paulo aprendendo sobre? O ambiente influencia muita pessoa, certo? Então, com quem eu estou andando hoje, vai me influenciar nas coisas que eu estou fazendo hoje. O meu progresso aqui, com certeza, foi muito melhor se eu tivesse ficado na minha cidade estudando e fazendo tudo sozinho. Aqui eu tenho professores, metores, pessoas que já fazem trend há anos. Então, a gente tem tanto as aulas, como a gente tem as nossas reuniões de manhã, antes da abertura do mercado, para falar mais ou menos como que pode o mercado evoluir no dia. Então, isso é uma coisa que eu não iria conseguir progredir na minha cidade o tanto que eu progredi aqui. Nesses cinco meses que você está aqui, o que mais você sentiu de impacto no seu operacional? Os ensinamentos nas aulas dos professores. São muitos professores bacanas. Cada um fala de uma coisa específica do game, seja o metajogo, seja índice, seja dólar, seja alguma área do day trade. Então, esses ensinamentos específicos de cada área do day trade me ajudou muito a evoluir. Como que foi pra você ter esse lado comportamental explicado pelo próprio André? Eu diria que era mais psicológico, né? Então, a mente do Antunes, o que passa na cabeça dele, como a sua mente, como o seu estado emocional influencia demais. Pô, eram as melhores aulas, na minha opinião. Então, tem muitas coisas que o Antunes ensinou aqui que eu, pô, isso aí eu já tinha trabalhado antes com a minha psicóloga. Isso aí eu já passei por isso. E tinha outras coisas que eu falei, nossa, nunca passei por isso, nunca pensei por esse lado. Ensinamento muito legal, vou levar isso pra minha vida. Tanto pra parte do day trade, quanto pro meu dia a dia. O que você, Otto, daria de conselho pra uma pessoa que tá iniciando no day trade agora? Procuro um bom mentor. Você vai evoluir muito mais rápido, você vai se lascar menos. Vai evoluir de uma forma exponencial do que fazendo sozinho, ou só fazendo um curso. E pra você, qual seria um conselho pra uma pessoa que tá na dúvida de vir ou não vir pro escritório? Rapaz, não tem dúvida. É muito melhor você fazer trades, aprender com pessoas, com pessoas em volta de você, que realmente tem essa ânsia por aprender, por ser uma pessoa melhor, pra evoluir, vem pra cá. Aqui você tem professor, você tem mentor, você tem um curso, onde você consegue rever e tirar essas dúvidas. Se você fizer sozinho, vai ser mais difícil. Vem pra Scalper!